O acidente foi na noite de sábado envolvendo uma Fiat Strada, próximo ao município de Itapejara do Oeste. O veículo era conduzido por Robson Giareta, de 26 anos, morador de Coronel Vivida. Seguia sentido Itapejara, próximo à Comunidade, 13 de maio, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo. Robson foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao hospital Osmã Simões, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Rodoviária Estadual e IML foram acionados.